Essa equipe é a melhor, comédia não tenta não Que a equipe tenebrosa vai botar você no chão Essa equipe é a melhor, comédia não tenta não Que a equipe tenebrosa vai botar você no chão Se você pensa que seu som é bom, então encosta aqui mané Equipe tenebrosa, esse bonde é criativo Esse é o verdadeiro, porradão automotivo Formada por vários membros, espalhados no Brasil Ela vem inovando, em geral já conferiu A equipe tenebrosa, esculache não tem dó E no som automotivo, claro que ela é a melhor O mano Fábio Sucesso é quem comanda A equipe, e com a tenebrosa Tem vários sons de elite, junto com o DJ E o MC Pocão, a equipe tenebrosa Já formou a união Vem pra conferir, que você vai se amarrar Melhor que a tenebrosa, outra equipe não há A concorrência imagina que é melhor O resto, só vindo para sentir a energia com muita gente De uma galera louca por só Essa equipe é a melhor Comédia não tenta não Que a equipe tenebrosa vai botar você no chão Essa equipe é a melhor Comédia não tenta não Que a equipe tenebrosa vai botar você no chão Se você pensa que seu som é bom Então, encosta aqui, mané Equipe tenebrosa Equipe tenebrosa Esse bonde é criativo Esse é o verdadeiro Porradão automotivo Formada por vários membros Espalhados no Brasil Ela vem inovando Em geral já conferiu A equipe tenebrosa Esculaxe não tem dó E no som automotivo Claro que ela é a melhor O mano Fábio Sucesso é quem comanda A equipe E com a tenebrosa Tem vários sons de elite Junto com o líder E o MC Portão A equipe tenebrosa Já formou a união Vem pra conferir Que você vai se amarrar Melhor que a tenebrosa Outra equipe tenebrosa A concorrência imagina que é melhor O resto Só vindo para sentir a energia Contagente De uma galera louca Outra equipe tenebrosa 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 Obrigado.